DART POUBLES Os que sobreviveram ao ataque de Darth Pobos se uniram para tentar matá-la, mas falharam miseravelmente. Pobos criou um culto fanático para si, com o único propósito de adorá-la e ser seus assassinos pessoais, usando os cultistas para atacar os Jedi e os Sith que ficavam em seu caminho. Pobos distribuiu o medo e o caos pela galáxia, e com todos os seus inimigos mortos, ela começou a ser chamada de o medo oculto. E é exatamente sobre isso o vídeo de hoje. Hoje vamos conhecer um pouco melhor a história de Darth Pobos. Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Orla Exterior. E antes de qualquer coisa, deixa aquele mega like logo no início, porque isso me ajuda demais aqui no Youtube. E já verifica também se você já está inscrito aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar de uma vez por todas. Ah, e vale lembrar que assim como o vídeo dos 20 perdidos, infelizmente não existem tantas informações sobre Darth Pobos. Mas eu reuni a maioria delas e destaquei as coisas mais importantes. Darth Pobos era uma sensitiva força que nasceu em Korriba, o tão famoso planeta natal do Sith. Ela era uma Twainlin, mesma espécie da Lachysrazi, aquela caçadora de recompensas que vimos na Guerra dos Clones. Na quarta temporada, no episódio 20, recompensa. A sua primeira aparição ocorreu no Legends de Star Wars, em Star Wars The Force Unleashed, na versão de PS2, PSP e Wii. Até onde eu me lembro, na versão de PC, ela não aparece de jeito nenhum. Agora, no canon, ela foi mencionada pela primeira vez no episódio 9, Rise of Skywalker, no livro de artes visuais do filme. A sem dúvida é uma das poucas coisas boas que o episódio 9 fez de verdade, né? Canonizar a Darth Pobos... Enfim, voltando para o Legends, o seu primeiro contato com a força foi manipulando as mentes fracas. Assim, quando ela se deu conta do que era capaz de fazer, ela começou a desenvolver suas habilidades com o passar do tempo, aprimorando o controle mental, forçando seus rivais a obedecer suas vontades. Durante a sua incansável busca por poder para se tornar a mais poderosa Lord Sith, Pobos matava seus inimigos sem piedade nenhuma, sem se importar se era Jedi, um civil inocente ou até mesmo um Sith. E por causa disso, boa parte do Sith se voltaram contra ela, e bolaram um plano para destruir a sua nave enquanto ela estava a bordo... Sobrevoando... Corriba. O atentado do Sith contra sua vida foi totalmente efetivo, e Darth Pobos foi dada como morta. Pelo menos, era o que todo mundo achava. Já que décadas depois, um culto fanático por Darth Pobos foi criado, e começou a chamar a atenção. Crescendo cada vez mais, eles estavam espalhados pela galáxia, recrutando e assassinando líderes Jedi e Sith indiscriminadamente. Que se você é burro igual a mim, resumindo significa sem diferença, hesitar e essas paradas variadas aí. Enfim, continuando, com o passar do tempo, diversas teorias e especulações de que Pobos tinha sobrevivido ao atentado a sua vida, e estava manipulando tudo e todos, escondida nas sombras, circulavam pela galáxia. O culto dela só crescia e obtia cada vez mais poder sobre todos. Com diversos assassinatos sendo feitos pelo seu culto, e acreditando que Pobos ainda estava viva, escondida na escuridão, Darth Pobos ganhou o título de Medo Oculto. Tanto os Jedi quanto os Sith chegaram na mesma conclusão, de que o culto dela estava se tornando perigoso demais para continuar a existir. Então, para impedir que Pobos conseguisse destruir tudo e todos, os Jedi e Sith relutantemente uniram suas forças e com dificuldade conseguiram matar Darth Pobos em combate. O seu culto, por outro lado, conseguiu se manter vivo, mas com o passar do tempo foi desaparecendo até se tornar apenas uma lenda antiga, se tornando assunto de histórias de fantasmas contadas entre jovens padawans do templo Jedi. A lenda de Darth Pobos se tornou tão popular na galáxia, que sua aparência foi utilizada como uma simulação para treinar e desafiar os jovens padawans a enfrentarem seus medos, fazendo com que agissem de forma correta em situações complicadas. A simulação de Pobos permaneceu ativa mesmo após a tão famosa Operação Knightfall, ou Ordem 66 para os mais chegados. Ou seja, meus queridos, no jogo Star Wars The Force Unleashed, principalmente na versão de Playstation 2 e PSP, a Darth Pobos é na verdade só uma simulação perfeita de como ela era antigamente. Eu sei, é um pouco difícil de engolir essa explicação, mas ela é até que bem plausível. O próprio Proxy tem essa habilidade de simular outra pessoa perfeitamente, voz, estilo de combate e tudo mais. Lembrando também que essas simulações são canônicas e existem no canon atual. Na HQ, Obi-Wan e Anakin, o Anakin modifica um droide de treinamento lá dos Jedi, para ele ficar com a aparência de Darth Maul. Então, assim, na verdade, o Starkiller não lutou contra a verdadeira Darth Pobos, e sim contra uma simulação perfeita de como ela era antigamente. E é, como eu falei, é bem difícil de engolir essa explicação, mas na real é bem plausível. Agora, o mais interessante dos duelos dos dois, é sem dúvidas a habilidade de Darth Pobos de se transformar em Juno, o interesse amoroso do Starkiller, e tentar ludibriar ele de alguma forma. Isso também está ligado diretamente aos poderes dela, de manipular mentes e descobrir os maiores e mais profundos medos dos seus inimigos. E o maior medo do Starkiller, por exemplo, era perder Juno, E ela até tenta impedir a sua própria morte, se transformando na Juno, uma última vez, né? Mas o Starkiller pode ser gado, mas ele não é tão trouxa assim, então ela acaba morrendo do mesmo jeito. Quem jogou as versões de PS2, PSP e Wii sabe bem do que eu estou falando. A luta é muito interessante e dinâmica mesmo. Tipo, Hey! Juno de sabre de luz! Oh yes! O sabre de luz da Darth Pobos era um sabre duplo. Obviamente vermelho, já que ela era uma Sith, né? E após a sua morte, ele passou a ser propriedade da Aliança para restaurar a República. Servindo meio que como se fosse um troféu do grande mal que havia sido derrotado e tudo mais. E como eu falei, né? Infelizmente, assim como os 20 perdidos, não existem tantas informações sobre a Darth Pobos. Eu trouxe aqui pra vocês a maioria delas, as que eram mais relevante, mais importante e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre a Darth Pobos. Se você conhecer a personagem ou não. Se você gosta dela, não gosta dela. Fiquem à vontade e vamos debater sobre isso. Não se esqueça de deixar o like, pois isso me ajuda demais aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal clicando nesse maravilhoso botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal. E se possível, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos que gostam do universo de Star Wars. Para que eles possam conhecer mais sobre a Darth Pobos. Ah, e se você quiser, dá uma conferida também nos outros vídeos aqui do canal. Tem bastante coisa interessante e eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau.